Música Dezembro chegou e com ele uma programação cultural para a Ládia Especial. Os concertos de Natal começam hoje e vão até domingo dia 9. Nos três dias serão apresentadas renomadas obras. Pois é, os concertos de hoje, sexta e domingo é dedicado a obra barroca ao compositor Ioha Sebastian Bach, um dos mais importantes compositores da história da música, com dois concertos para violino e a cantata número 4. Com a orquestra e o coro da Orquestra Sinfônica. A maioria da programação é de graça e oferecida em vários cantos da cidade e também da região. Piracicaba às 10 horas da manhã e damos sequência no dia 12 no Teatro de Iracemápolis, dia 13 a orquestra encerra sua temporada no Teatro Vitória também às 20h30 e dia 14, 15h16, o nosso já tradicional Natal de Todos os Sons, onde nós fazemos uma grande confraternização natalina que acontece no dia 14, em frente à Praça do Museu, às 20h, no dia 15, sábado, em frente ao Edifício Prada, a Prefeitura, também às 20h e encerramos no dia 16, no Parque Cidade. Já temos uma série de concertos, que são os concertos didáticos, onde levamos a orquestra em diferentes pontos da cidade. Nesses concertos de Natal nós já vamos levar para outros lugares, como a Igreja Santa Luzia, também a Igreja Menino Jesus, no bairro do Secap. E uma novidade para a temporada 2019 é uma das séries nossas que vai acontecer em diferentes pontos da cidade. Com exceção do concerto do dia 13 no Teatro, são todos os concertos com entrada franca. Com exceção do dia 13 no Teatro, são todos os concertos do dia 13 no Teatro,